Vindiam charutos, garantem que o negócio corria muito bem, mas de um momento para o outro dizem que se viram sem trabalho e acusados de roubar a empresa. O despedimento chegou por SMS e e-mail. Disseram-nos simplesmente para nós não comparecermos mais ao trabalho. Um despedimento que consideram sem justa causa e que não lhes permite recorrer do subsídio de emprego nem procurar outro trabalho. Tentamos enviar mensagens aos meus colegas. Ele disse que não quer ser incomodado, que vá-nos denunciar à polícia, se nós voltarmos a incomodá-la. E nós estamos aqui neste impasse. Nem recebemos ordenado, nem recebemos os nossos direitos, nem podemos arranjar trabalho neste momento, porque estamos sempre vinculados à empresa, como se fôssemos funcionários, porque nós legalmente não fomos despedidos. A situação terá piorado quando o empresário comerciante de Charutos foi informado que os funcionários tinham levado o caso para tribunal e inspeção do trabalho. O empresário terá então recorrido ao Facebook postando fotografias dos trabalhadores e tratando-os por ladrões. Eu fui, portanto, acusado de ladrão a nível de redes sociais em que eu coloco a minha foto e disse que ainda hoje tentei a falta de segredores na casa quando ninguém entrou na loja. A empresa em causa já possuiu várias lojas de comércio de Charutos na Madeira, mas a maioria encerrou. Os negócios deste empresário já se estenderam a outros locais. Aconteceu exatamente o que está-nos a acontecer, que é que os funcionários foram aqueles que roubaram e tem piada. Os funcionários é que roubam e ele é que fica com os lucros. E isso aconteceu onde? Fora da manhã? Em Canárias, sim. Aconteceu em Canárias... Eldas e Badajoz também. Estes funcionários exigem que o processo de despedimento siga os trâmites legais para poderem resolver as suas vidas. Contactado pela TVI, o empresário recusou dar a cara, mas por mensagem telefónica refutou as acusações, mantém a versão do roubo por parte destes funcionários e diz que o caso está em tribunal.